Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho uma convidada que foi muito, muito pedida. Obrigada Cláudia por estares aqui. Pôs-te muito pedida no Instagram, fiz assim uma sondagem para ver o que é que as pessoas precisavam e pareceu-me que de facto estávamos a precisar de fugir um bocadinho da nutrição pura e dura e falar um bocadinho de outros hábitos, métodos, rotinas que pudessem vir também a ajudar um bocadinho quem nos ouve. Olha, tu vieste-te de uma área completamente diferente da área da farmacêutica, como é que entretanto deste aqui este salto para o minimalismo? Exato. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo teu convite e obrigada também pelas pessoas que pediram para eu estar aqui. Tens muitos fãs. Tens muitos fãs em comum. Que bom. Ainda bem, ainda bem. É bom sinal que fazemos um bom trabalho. É verdade, é verdade. E é com todo gosto que aqui estou a falar de uma coisa que me apaixona muito, que são os hábitos e que é uma ferramenta que nós temos ao nosso dispor e que muitas vezes nos esquecemos dela, achamos que os hábitos são algo incontrolável por nós e na realidade não, podem ser incontroláveis. Como é que eu cheguei aqui, não é? Olha, eu sou licenciada em Química, licenciei-me em Química, fiz posteriormente uma pós-graduação na área da qualidade e do ambiente e trabalhei, fiz um percurso por várias áreas e acabei na indústria farmacêutica, onde tive 15 anos. E eu costumo dizer que a vida vai acontecendo, não é? E nós também vamos mudando e mudar é um sinal de, no meu ponto de vista, nós mudarmos é um sinal de evolução e de inteligência e de conseguirmos perceber quando é que já não estamos bem num determinado sítio e que devemos fazer essa mudança. E várias coisas aconteceram na minha vida. Não só, acho que me desapaixonei um pouco pelo trabalho que fazia, pode acontecer ao fim de 15 anos, não é? Pode acontecer. E também muito da minha necessidade de aprender e de saber mais. Acabei também por ter uma situação pessoal que me levou a questionar tudo relacionada com a situação de saúde dos meus filhos. E portanto, tudo isto me fez pensar, acho que também aquela fase dos 40 anos, quando tu equacionas tudo, tipo, estou no meio da minha vida, o que é que se passa? Estou no sítio certo, etc. Pronto, várias coisas aconteceram que me levaram a querer fazer uma mudança. Se me perguntarem assim, olha, sabias o que é que tu querias? Não, eu não sabia. Eu só sabia aquilo que não queria. Digo muitas vezes isto. Eu tinha plena noção do que é que não queria. Eu não queria continuar a trabalhar com um horário fixo. Eu não queria continuar a estar tanto tempo fora de casa e a não acompanhar os meus filhos, por exemplo. Eu queria, eu não queria ficar estagnada numa determinada área, eu queria aprender coisas novas e portanto, foi um pouco por aí. Eu sabia o que não queria, entretanto, com todas as coisas que foram acontecendo, eu acabei por ter um burnout na altura, porque o que é que aconteceu? Tudo isto a acontecer ao mesmo tempo na minha vida, mas eu não estava com aquela força e com aquela coragem de dar o passo. Então, o que é que eu fiz? Eu fui aguentando, não é o que nós precisamos dizer, aguentando, aguentando, até que o meu corpo deu sinais por todo lado, em todas as áreas e acabei por ter um burnout e nessa altura foi quando eu decidi, não, isto não vai continuar assim e decidi de uma forma ponderada, também não foi assim uma mudança de um momento para o outro, de uma forma ponderada, eu disse, olha, durante um ano eu vou me despedir e durante um ano eu vou tentar fazer um percurso numa área que eu gostasse e simultaneamente quando eu tive o burnout eu já estudava muito sobre minimalismo, organização, é algo que é muito, muito, são coisas que eu gosto, ou seja, eu sempre tive muito jeito para organizar coisas, para, e sempre me entusiasmou muito este modo de vida mais simples, o foco mais no ser do que no ter, o menos é mais, portanto, tudo isso me apaixonava muito, só que eu na correria do dia-a-dia não tinha tempo para aprofundar tudo isso, quando eu tive o burnout e fiquei em casa, acabei por me entusiasmar mais ainda e começar a colocar em prática e o que é que eu fiz? Comecei a partilhar nas redes sociais, eu tinha um blog já que escrevia sobre vários assuntos e no meu blog sobre este meu percurso, ou seja, eu não estou bem, aconteceu uma situação na minha vida que me tirou completamente o tapete, mas há aqui uma ferramenta que eu estou a usar, que me está a ajudar, que me está a ajudar a focar naquilo que é importante e a deixar ir o resto, e foi um bocado assim. Ou seja, foi inspiracional quase, não é? Certo, certo, foi uma partilha que na altura não tinha qualquer objetivo sem ser mesmo a partilha, até porque quando tu passas por um processo de burnout, tu achas sempre que és a única, não é? Acho que é uma coisa que agora já se fala mais, muito de saúde mental e ainda bem, mas há uns anos atrás não se falava e continua a ser um estigma, não é? Tu tens que ser boa em tudo, tens que ser boa mãe, boa profissional, boa filha, boa esposa, depois tens que cuidar bem de ti, não é? As exigências são tantas e muitas vezes nós não temos a coragem de dizer, eu não estou a aguentar, não é? Então era muito nesse sentido, que eu sou uma pessoa normal, eu estou a passar por isto, mas esta ferramenta está-me a ajudar, então se calhar também te pode ajudar a ti. E acabou por ser por ser o conjunto de tudo isto que me levou a fazer esta transição. Portanto, eu na altura que começo a partilhar, começo a perceber que há interesse das outras mulheres que me seguiam, que me acompanhavam, maioritariamente mulheres, aconteceu, não foi também pensado, e eu disse, bom, até agora eu vou dar um ano para tentar fazer destas partilhas que eu estou a fazer, não é? Fazer disto algo mais, isto poder ser uma fonte de rendimento, isto poder ser o meu trabalho, porque eu também nunca equacionei sair da indústria farmacêutica, sair do emprego onde estava e não fazer nada, ok? Exato. Para mim, eu não me iria nunca sentir realizada como mulher, não é? Como pessoa, se eu não tivesse um trabalho, algo que puxasse por mim e etc. Portanto, foi assim esta transição. Aconteceu de uma forma natural também e felizmente tem corrido bem. Ao fim do ano, aquele prazo que tinha dado, as coisas estavam encaminhadas, eu já tinha alguns produtos digitais, já fazia acompanhamento a várias mulheres e, portanto... Foi correndo bem, foi fluindo bem. Foi correndo bem, exatamente. Foi fluindo, felizmente, sim. Olha, e o minimalismo, como é que tu o classificarias? Porque há muitas ideias e mitos associados aqui, não é um total desprendimento, não é? Mas é uma transição e uma forma de estar. É uma forma de estar, sim, sim, Mafalda. Acho que acima de tudo é isto, é um estilo de vida e que não se refere só a objetos. Muitas vezes nós temos aquela ideia, não é? Que o minimalista é alguém que vive despojado de tudo, que vive numa casa minúscula com poucos objetos e não é. Para mim é muito... Ou seja, e também pode ser e nada contra as pessoas que optam por essa filosofia de vida, não é? Dessa forma, mas para mim é muito mais. O minimalismo é foco no que é importante e deixar ir o resto. E tentar enquadrar aqui um bocadinho com o meu processo de burnout, até para as pessoas perceberem como é que num processo onde eu estava com um déficit, digamos assim, ou com a minha saúde mental não estava da melhor forma, como é que o minimalismo me ajuda? Porque em vez de me focar no futuro, que eu não sabia o que é que ia acontecer, e estamos aqui a falar usando também a minha situação pessoal, não é? Um problema de saúde que tu não sabes o que é que vai acontecer. Exato. Tu não sabes o que é que vai acontecer daqui para a frente. E eu estava demasiado focada no futuro. E se acontece isto? E se acontece aquilo? E se eu não consigo? E se ele não consegue? E se nós não conseguimos? E se eu não estou? E então o minimalismo ajudou-me a focar no momento presente, a pensar, ok, o momento presente é o quê? É nós estarmos aqui os quatro em família, não é? Neste contexto mais familiar, estarmos os quatro, estamos felizes, dentro das nossas limitações e das nossas circunstâncias, nós conseguimos fazer a nossa vida, nós conseguimos proporcionar momentos felizes aos nossos filhos, conseguimos passar-lhes valores. Então é isto, é o foco no que é importante. Claro que esta situação de saúde não pode ser de indeligenciada, ela existe e nós não omitimos isso, mas no entanto ela não é o foco principal do nosso dia-a-dia. E é muito isto que o minimalismo é esta filosofia de vida, que tu podes aplicar a tudo, podes aplicar, ok, neste contexto que eu estava a falar de Bernalco, mas podes aplicar aos teus relacionamentos, podes aplicar à gestão da tua agenda, à gestão do nosso tempo, podes aplicar a tudo, que é, ok, o que é que é mesmo importante fazer? Eu não posso chegar a todo lado, eu não posso fazer tudo, então eu tenho que conseguir selecionar o que é importante para mim e como é que eu faço essa seleção? É um bocadinho sentindo, não é? Isto é importante? Sim ou não? Isto vai-me trazer, vai-me levar no caminho que eu quero ou não? Portanto, é muito isto, é um estilo de vida, é mesmo um estilo de vida que podes aplicar onde tu quiseres. A tudo, sim, eu acho que é muito, o minimalismo leva-nos muito a desligar o complicómetro, não é? Isso, olha, exato. A definir essas prioridades. E ok, isto para mim é o mais importante, portanto, a partir do momento em que te conheces e no fundo é como dizias também que foi precisa alguma maturidade em que tu chegaste para mudares de percurso, eu acho que a partir do momento em que nós temos essa maturidade para definir as nossas prioridades, é muito fácil chutar para canto tudo o que não é importante, não é? Sem dúvida. E acho que isso é muito bom. É isso mesmo, é, costuma-se dizer que a maior parte das pessoas não conseguem atingir os objetivos porque não têm clareza dos seus objetivos, não é? E é mesmo isto, é tu teres a clareza e estás tranquila com as tuas decisões. Obviamente vão-me dizer assim, olha Cláudia, mas se calhar não gostavas de ter feito outras coisas profissionalmente? Se calhar até gostava, mas neste momento não... Eu estou tranquila com as minhas escolhas, eu acho que é muito isto, é nós percebermos que nós temos a capacidade de escolher, mas temos que estar com uma clareza mental grande para o fazer e depois temos que ficar tranquilas e pensar, ok, este foi o percurso que eu escolhi. Claro que poderia haver N outras coisas para fazer, mas não, é isto é que é essencial para mim, é isto é que me vai levar onde eu quero, na visão que eu tenho para a minha vida, para o meu futuro, para as pessoas que me rodeiam. Sim, sem dúvida. E no meio desse caminho todo, deste percurso, ajudando tantas mulheres, que dificuldades é que tu sentiste mais que elas apresentavam para de facto alcançarem os objetivos? Era muita pela falta de clareza? Sim, sim mesmo, a falta de clareza e ainda aquele estigma que eu já falei um bocadinho no início é que nós temos de ser boas a tudo, não é? Muita auto-pressão, acho que as redes sociais têm N coisas boas, mas também tem aqui outra parte que dificulta, que é a comparação, nós, eu costumo dizer muitas vezes, nunca compares os teus bastidores com o palco de alguém, muitas vezes nós estamos em casa descabeladas, não é? Com um dia péssimo, com os medos a gritar, com a casa desarrumada e entramos numa rede social e vemos alguém que supostamente é um par nosso, não é? Alguém que vive nas mesmas circunstâncias e essa pessoa está linda e maravilhosa, a casa está perfeita, não é? Nós estamos a comparar, o que é incomparável. E acho que é muito isto, é a auto-pressão que nós colocamos, a auto-exigência, nós somos demasiado exigentes. Eu costumo dar sempre este exemplo nas minhas aulas. Uma das primeiras mulheres que eu acompanhei, assim, é um caminho de mentoria individual e muito relacionado com a gestão do tempo, ela não tinha tempo para nada, ela não tinha tempo para ela, ela só trabalhava, só fazia coisas, Tipo, era, como eu costumo dizer, a máquina de fazer, nós fazemos, fazemos, fazemos. E então nós fomos tentar desmistificar um bocadinho o que é que ela, porque a realidade é que se tu tiveres clareza, se tu tiveres foco, tu consegues ter tempo para outras coisas. E então desmistificar um bocadinho, porquê? Então nós chegámos à conclusão, e depois nessa análise, que ela passava a ferro, portanto, ela não queria ter ninguém a ajudá-la, até poderia ter, mas não queria, e passava a ferro todas as peças de roupa, inclusive roupa interior. Ela passava a ferro, coexas, boxas, meias, etc. E é um bocadinho, mas, ok, mas porquê que tu passas? Ah, porque a minha mãe diz que uma boa dona de casa faz isto. Ok. Mas tu tens 50 anos, a tua mãe... Tu podes escolher outra coisa diferente para ti. Se isto é uma coisa que te tira o tempo e que te desfoca do que é importante, se calhar preferias estar, olha, com o teu marido, a ver uma série à noite, ou a conversar, ou com os teus filhos a fazer um jogo, do que estares a passar a ferro. As mães e as colegas, não é? Exato, tudo, não é? Tudo, não é? Portanto, é esta auto-exigência, é este profissionismo, nós queremos ser boas a tudo, e depois falharmos com a pessoa principal, que é connosco. Sim. Não é? E não deve ser difícil, não é? Porque existem, naturalmente, muitos entravos, e há pouco falávamos disso, mesmo em nutrição, para nós é muito difícil, às vezes, fazer com que, de facto, as pessoas implementem os hábitos. Porquê é que achas que é tão difícil? Às tantas, por exemplo, numa consulta de nutrição, a pessoa já reconheceu os seus problemas, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é uma conversa em que tenha que ser a pessoa a chegar às suas conclusões, do que é que tem que mudar, isso para mim é muito importante, mas traçamos objetivos, fazemos um plano, etc, e muitas vezes falha o processo. Onde é que tu achas que... Sim, olha, pode... Existem muitas razões, não é? É N motivos. Eu acho que o princípio... Vários, assim, que eu destaco. O primeiro deles é a clareza e o verdadeiro porquê. Porquê é que tu queres perder peso? Não é? Estamos a falar agora aqui num contexto mais de nutrição. Porquê é que precisas de perder peso? Ah, porque eu devia ter tanto... Mas para ti porquê é que é importante esta clareza? O principal motivo. E depois, porque nós temos muita dificuldade a ver, a pensar a longo prazo, nós pensamos no imediato. Eu comecei hoje a fazer um regime alimentar, seguir um plano alimentar, amanhã já devia ter resultados, ou daqui a uma semana. Não é? E não conseguimos ter... O nosso cérebro precisa destas recompensas imediatas para estar feliz, não é? A nossa mente para estar feliz precisa de recompensas imediatas. Que é, ok, eu estou a fazer uma espécie de sacrifício porque estou a retirar alguns alimentos que eu até gosto. E estou a ser regrada, a cumprir um plano. Mas eu não estou a receber nada de bom. Eu só estou a dar. E não temos a capacidade de dizer assim, ok, espera um bocadinho. Porque isto vai demorar. Não é de um momento para o outro, isto demora. Então, espera um pouco mais que vais ter resultados. Nós precisamos de estar sempre a ver resultados imediatos, não é? E isto é uma questão de mindset. Que é, eu sei que vou atingir resultados, mas para isso eu tenho que ser persistente. Eu tenho que continuar, eu tenho que dar tempo ao tempo. Porque se pensares, mas fala, nós vivemos na sociedade o imediatismo, é tudo rápido. Nós precisamos de qualquer coisa em casa, vamos a uma aplicação, não é? E aparece comigo. E agora com esta história do chat não sei quantas. Exatamente. Que põe lá as tuas perguntas e aquele dá-te logo as tuas soluções e respostas. Exatamente, estás a ver. Portanto, é tudo imediato. Já viste o que é teres que persistir, ser consistente durante dias a fio, mesmo quando não obtece, mesmo quando a vida acontece. É difícil, é difícil. E depois as pessoas, o que é que acontece? Ah, hoje falhei. Normal, toda a gente falha. Claro. Amanhã, não é? Continuo a falhar. Então vou desistir. Já te falhei cinco vezes. Exato. Não consigo. Não consigo. Sim, não consigo. As pessoas acham que não conseguem. Portanto, eu diria que estes dois fatores são essenciais e depois o ambiente que nos rodeia, não é? Eu já falei um pouco nisso na questão até das redes sociais e de ser tudo muito imediato. Portanto, hoje em dia nós vivemos num contexto, num ambiente em que os hábitos saudáveis não são muito, não são fáceis de os manter. Porque tu abres, vês a televisão e imediatamente estás a ver um anúncio, umas bolachas, uma fast food, não é? Falando nesse contexto. Portanto, nós também não vivemos num ambiente fácil para manter tudo isto. Era mais fácil há 20 anos atrás, quando a informação demorava para chegar. Hoje em dia há mais desafios, há mais desafios, coisas que nos levam a falhar. E portanto, eu acho que em primeiro lugar o que tem que haver é uma mudança mesmo de mentalidade. Eu quero fazer esta mudança? Quero. E porquê? Porque é a minha saúde que está em causa, porque eu quero ter uma maior longevidade para acompanhar os meus filhos, os meus netos, não é? Todas as questões que nós sabemos. Então, eu tenho que ser perseverante. Eu não posso esperar que ao fim de um mês eu tenha resultados. E eu tenho que trabalhar para isso, não é? As coisas não... Não basta ter uma consulta com uma nutricionista, não basta ler um livro, não basta fazer um curso com a Cláudia, não... Não basta isso. É preciso implementar. É preciso implementar. É parte mais importante. Sim. É implementar. E este perfeccionismo, acho que também nos leva muito a desistir com mais facilidade, não é? Porque eu às vezes acompanho pessoas que se o dia não foi perfeito em todas as áreas que ela achava que deveria ser, então já é o perdido por 100, perdido por mil, não é? E eu explico-lhes sempre, se isto é um caminho e se isto é um processo e nós não estamos a trabalhar para fotografar para a capa de uma revista... Exato. Estamos a trabalhar para vivermos com qualidade, nós vamos ter que nos habituar a desenraizar coisas que faziam parte da nossa rotina e a criar novas. Novas, certo. E vejo isso muito com aquilo que eu tenho. Tenho que implementar muitas vezes dietas de tratamento intestinal, que são coisas rígidas e específicas e que se a pessoa não cumprir, não, há resultados. Nós não conseguimos seguir o protocolo e quando a pessoa não cumpre, eu digo-lhe mesmo, olha, não fez nada este mês, vamos ter que fazer mais um mês em que se calhar vai ter que fazer tudo à risca. À risca, certo. Porque fazer três dias e parar e depois mais outros três dias e parar, isto não nos vai levar a lado nenhum. Não conseguimos tirar conclusões, não conseguimos melhorar a saúde. Então, eu acho que às vezes esse perfeccionismo que falas também é muito importante aqui, não é? Nem tanto o ambiente, porque o que eu sinto é que se a pessoa for madura e confiante, consegue dizer a alguém que esteja a destá-la também, dizer-lhe que não. E dizer que não com as passos feitas. Às vezes digo-lhe assim, ok, não vamos deixar de ir a um evento social, mas se o nosso objetivo é este e nós sabemos que aquele evento social se calhar vai ter várias tentações, nós temos que fazer as passos e dizer, hoje escolho não comer aqui ou não beber um copo de vinho aqui, porque amanhã ou depois vou ter outro momento em que me vai saber melhor. E a vida é muito feita de escolhas e às vezes essas escolhas também não são muito claras, não é? Certo, certo, sim, sim. Porque tem muito a ver também com a questão de nós queremos agradar a toda a gente. Nós queremos estar bem, imagina, vais jantar a casa de alguém. É difícil, te pensas assim, ah, se eu não beber três copos de vinho, não é? Se eu não comer tudo o que há, se calhar estou a ser deselegante. São várias questões, eu acho que a principal delas é mesmo esta questão toda da nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que mudar. Nós temos que perceber que primeiro as coisas não acontecem de um momento para o outro e depois também não podemos querer tudo de uma vez só, não é? Aquilo que dizias, o dia perfeito, não há um dia perfeito. Tu podes ter um bom dia no teu trabalho porque cumpris-te com os teus objetivos, sentiste-te realizada com as coisas que fizeste e podes, no meio do caminho, apanhar um trânsito descriminal, és a última a chegar à escola e fiz os teus filhos, não é? Quem nunca? Chegas a casa e não tens nada para jantar e isto significa que o teu dia não foi bom porque uma parte, não é? Aconteceu algo que tu não conseguiste controlar e que tirou-o de pé. Tu dizias, não, não é? Nós temos que nos conseguir ficar no que foi bom. Aquilo foi bom ou correu bem? Esta parte não correu tão bem, mas o que é que eu vou fazer para que isto não seja catastrófico para o meu dia e num dia que o meu dia não presta, não é? E para quê? Para que depois eu não faça o tal de perdido por cem e perdido por mil. Exatamente. Que é muitas vezes o que acontece, sim. Olha, ter medo de mudar é como segurar um copo de água. Isso foi uma analogia que eu usei durante, aqui há uns tempos nas redes sociais. É muito, não é? Imagina, olha agora o nosso copo de água. Eu seguro o copo de água perfeitamente durante um minuto, dois minutos, três minutos. Agora, ao fim de, pede-me para estar 24 horas com o copo, ele vai ter um peso enorme, não é? Portanto, basicamente, segurar um copo de água está relacionado com o nosso medo de mudar, porque é natural não que tu tens medo de mudar, é natural que as mudanças sejam difíceis, principalmente quando envolve, tu teres que quebrar com padrões antigos, implementar coisas novas, que possivelmente vais desiludir pessoas à tua volta, ou vais sair do teu grupo, do teu conforto, não é? Tu vives em comunidade e dentro daquela comunidade está tudo certo. Mas agora, não, eu quero deixar de beber álcool, por exemplo, não é? E hoje em dia, mas não me fiz um copo, aquelas coisas. Portanto, quanto mais tempo tu seguras esse copo de água, mais difícil vai ser. Depois conseguir ter mobilidade, conseguir mexer a mão. Basicamente é isto, é. As mudanças vão ser sempre difíceis, então porque é que nós demoramos tanto tempo e ainda tornamos mais difíceis? Porque se nós formos fazendo pequenas coisinhas diárias, não é? E é que também está o poder dos pequenos hábitos. Se todos os dias tu fores fazendo pequenas mudanças, pequenas escolhas, ou seja, todos os dias tu optares por não estar tanto tempo com o teu copo na mão, mais fácil vai ser a mudança a longo prazo. Agora, quando tu já estás na última, já não aguentas mais. É que diz, ok, agora vou mudar. Vai ser muito mais difícil e ainda vai ser mais fácil de falhar. Ou de que não corra bem. Exato. E as coisas que não consegues controlar. Sim. Ou pensando na alimentação, quando te vês obrigado por outros fatores, não é? A saúde, não é? Por exemplo, no caso a saúde. Sim. Que é obrigado que a pessoa tenha uma mudança radical. E custa muito mais, porque a pessoa depois sente que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Não pode ir jogado. Que é muito mais difícil de fazer uma mudança, fazer uma mudança em que tu tens que mudar tudo, 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 de uma vez só, é muito mais difícil, não é? É mais penoso em vários aspectos. Exatamente. E são estratégias como esta que estavas a falar, que vais trabalhando na academia? Sim, sim. São muito, muito... Nós na Academia AM, que é a Academia de Mulheres em Evolução, é uma academia onde estão disponíveis o passo a passo para a implementação de vários hábitos. Claro que a implementação, eles estão definidos para 28 dias, imagina, cada hábito tem um programa de 28 dias para implementar, no entanto nós sabemos que nem sempre os 28 dias são suficientes, isto depende muito do hábito que estamos a trabalhar e depende muito da pessoa também e do contexto e de tudo mais. E portanto, a ideia é tu teres ali um passo a passo, pegando nestas pequenas estratégias como estávamos a falar, de fazer uma coisinha de cada vez, pequenos passos diários, ter, trabalhar muito a parte também do mindset, de perceber que eu tenho que agir, eu tenho que mudar, eu tenho que acreditar em mim, tudo isso é muito importante e sim, são estratégias destas que nós vamos tendo na academia e que vamos aplicando a cada um dos hábitos que as pessoas precisem de trabalhar. Por exemplo, um dos hábitos que é mais requisitado, digamos assim, porque as pessoas entram e podem fazer o seu percurso ou então existem já assim uns percursos pré-definidos para fazer, há um deles que é o beber água, ou aumentar o teu nível de hidratação, que para muitas pessoas, para muitas é fácil, mas para outras é um calcanhar daquilo extremamente. E então a ideia é, não vamos começar logo a beber um litro e meio de água, se eu não bebia nada, são pequenas coisas que podes fazer, podes começar no dia 1, no dia 1 imagina começares a trazer visível uma garrafa, teres uma garrafa de água, encontrares a tua garrafa de água e ela estás sempre contigo, por exemplo, no dia 2 já será beber-os um copo de água em junho, portanto ir aumentando, digamos assim, o nível ou o grau de dificuldade para que consigas chegar ao teu objetivo, que há de ser beber um litro e meio ou dois, consoante as necessidades de cada um, mas sim, são estas estratégias pequenas e perceber que não é ao fim dos 28 dias que eu vou ter resultados, que se calhar eu preciso de 28, mais 28, mais 28. Exato. E que muitas vezes não é por eu ter feito 28 dias e ter chegado ao último dia e bebido um litro e meio de água, que eu não preciso de mais 28, porque eu não posso depois esquecer, porque os hábitos só vão começar a ser mais fáceis para nós quando eles fazem parte do nosso dia-a-dia e nós não pensamos deles, fazem parte da nossa retina, tal como escovar os dentes, não é? Não pensas quando fazes copas amanhã, escovas ao final do dia. Há pessoas que escofam após todas as refeições e faz parte. E todos os hábitos têm que entrar nesse esquema do automatismo, porque só assim é que eles estão verdadeiramente implementados. Sim, é verdade. E tu tens um perfil típico de mulheres que frequentem a academia ou são muito variados? Olha, é muito amplo. Amplo, sim, sim. Mas acho que maioritariamente tenho assim uma mulher, não é? Aquela, maioritariamente, comprei todas um padrão, maior parte delas têm filhos, trabalham ou por sua conta ou são empreendedoras ou por conta da outra, portanto têm um trabalho e têm uma... não é uma necessidade, algo que se identificam comigo que é esta necessidade, sim, não posso dizer necessidade, de aprendizagem, de melhorar. Ou seja, são pessoas que não se contentam a viver só mais um dia, sabes? Sim. Que não, eu tenho... eu sei que não... a profissão eu nunca vou conseguir alcançar, no entanto, eu sei que com pequenas ferramentas eu consigo mais, eu consigo fazer, eu consigo alcançar pequenos objetivos e, portanto, o perfil maritariamente é esse. Mulheres assim mais maduras à volta dos 40, assim na minha faixa etária também, mas tenho desde, olha, tenho a minha aluna mais, com mais idade ou com mais experiência de vida, tem 67 anos, portanto tenho mulheres dessa faixa etária e tenho mães e filhas, muito engraçado, tenho várias mães com filhas, adolescentes, que precisam de melhorar o seu foco, a sua concentração, precisam até de hábitos como o exercício físico que não fazem, portanto temos aqui assim um leque amplo de mulheres. E variado. E variado, sim. Olha, e uma das coisas que eu acho que acabamos por ter em comum também é, além de termos um público muito feminino, mas como falavas, a questão do burnout cada vez é mais presente, cada vez temos mais, às vezes não já num nível tão avançado, mas o cansaço muitas vezes está presente na maior parte da vida destas mulheres. Certo. Lá está porque nós temos que chegar a todo o lado, em muitas vertentes, todos os dias e pelo menos o que eu sinto é que tu até planeaste ter um dia calmo e de repente há não sei quantas felicitações que tornam aquele dia caótico, isso está-me sempre a acontecer. Às vezes é um ciclo difícil de travar. Mas tu tens algumas estratégias também que vais dando e ter nas suas redes sociais partilhas, algumas coisas que podemos fazer para reduzir esse nível de cansaço e pequenos hábitos que nos podem ajudar a viver de uma forma mais saudável. Queres partilhar alguma coisa? Sim. Olha, eu defendo três categorias de hábitos, digamos assim, eu classifico em três categorias. A primeira delas é o bem-estar, depois vem a organização e a produtividade. E tudo começa aqui no bem-estar, porque se eu não estiver descansada o suficiente, se eu não estiver dormido bem, se eu não vou conseguir ser organizada, eu não vou conseguir ser produtiva, eu não vou conseguir chegar a todo o lado que quero. Portanto, os hábitos que começam em nós são aqueles mais importantes. E estamos a falar, sim, hábitos como, falo muito deste, que é o equilíbrio digital. E lá está, o meu trabalho acontece nas redes sociais, acontece online, mas eu acho que nós precisamos de ser mais regradas na utilização, porque muitas mulheres chegam a pé de mim e dizem assim, Cláudia, eu não tenho tempo para nada. E eu faço uma pergunta, olha, tens monitorizado quanto tempo passas nas redes sociais? Ah, eu vou lá pouquíssimo tempo durante o dia, ok, mas o teu telemóvel tem ali formas de, importas de ver, fazer uma monitorização durante uma semana e depois diz-me. Então as pessoas às vezes estão duas horas, três horas do seu dia ali e não se percebem porquê, porque é cinco minutos agora, cinco minutos daqui a nada, depois mais dez e depois ao final do dia um bocadinho mais e são duas ou três horas do nosso dia que foram perdidas porque eu acredito que nós conseguimos tirar muitas coisas positivas das redes sociais e acredito que há muitas pessoas a partilhar, obviamente, coisas que nos ajudam e que nos motivam, mas também há muita distração e muitas coisas que nos desfocam e, portanto, eu esse equilíbrio digital, eu não estou a dizer não use o teu telemóvel, não vás às redes sociais, mas vai conscientemente, ok? Não estejas sempre a ir, tem um horário para o fazer. E este é um hábito simples que é nós, por exemplo, olha, está na hora de começar a diminuir o meu ritmo do dia, desligar os ecrãs, não é? Porque se eu estou na cama a ver Instagram ou a ver outra coisa, outra rede social e quero dormir e, entretanto, vi qualquer coisa que ou que me ativou aqui os sentidos ou então que me fez sentir mal comigo mesmo. Se for a comparação, não é? Se for a comparação, é muito difícil eu depois ter um sono reparador porque eu estou, não é? Eu estou com as minhas hormonas todas, não é? O meu cortisol, tudo aqui. Quando não deveria de ser? Tanto, equilíbrio digital, claro que há uma alimentação, obviamente, uma alimentação cuidado, evitar, e tu sabes isso melhor do que eu, mas evitar, não é? Que todos aqueles alimentos processados, estimulantes. O exercício, e o exercício não significa que nós tenhamos que ir para um ginásio e que tenhamos que ter dinheiro para ter um PT. Há outras coisas que tu podes fazer, podes fazer caminhadas, podes subir as escadas do teu prédio em vez de de elevador. Tantas coisas que nós podemos fazer para nos manter ativas. E depois esta coisa do descanso, de perceber que eu também não gosto de ter a minha casa desarrumada, também não gosto de ter as coisas fora de sítio, mas há dias que vai ter que ficar. Porque não dá. Porque se eu estou exausta, cansada, eu ainda vou estar mais uma hora a arrumar a casa ou dobrar roupa, ou seja o que for. Pode esperar para amanhã, pode. Não é? Lá está o profissionismo novamente. Exato. Portanto, tudo começa nestes pequenos hábitos, nestas pequenas tomadas de consciência de que é possível, mas eu tenho que fazer escolhas. E tenho que fazer as pazes com as minhas escolhas, como tu dizeste. Muito bem, eu gostei muito dessa frase. Olha, eu vou usar. Eu falo muito disso. Mas fazer as pazes com as escolhas. Para não sentires que ah, eu queria tanto e não posso. Não, isso é uma escolha sua. Exato, eu escolhi. Eu escolhi hoje deitar-me com a casa toda desarrumada, porque eu estou muito cansada. Exato. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E só desta forma é que nós conseguimos pôr o tal travão que tu estavas a dizer, não é? É o nosso dia-a-dia caótico. É colocando assim limites, fazendo escolhas, dizer não quando têm que ser ditos e pronto, e ir dormir tranquila com isso. Exatamente. É literalmente essa consciência, essas pazes de pronto, olha, eu escolhi que vai ficar assim. Está tudo bem. Está tudo bem, sim. Certo. É, mas é mesmo. E no outro dia, por exemplo, agora estavas a falar nisso e estava a me lembrar que tivemos uns amigos lá em casa, que até foram levar um bebê também, e entraram lá em casa e dizeram, bem, a vossa sala nem parece uma sala de uma família que tem um bebê de um ano e tal. E eu lembro-me de começar a rir e dizer, por acaso, vieste cá hoje e aconteceu ela não estar assim, porque a nossa sala tem toda uma zona de pilar que está toda a desarrumada constantemente. E quando dá, eu arrumo. Quando não dá, não arrumo. Sim, sim, sim. É isso. Mas é muito essa consciência, sabes? E depois outra coisa que eu também noto, principalmente mais no universo feminino, é a dificuldade de delegar. A dificuldade de pedir. Não é pedir, já estava eu a cair aqui no erro de dizer, nós temos que dividir as tarefas igualmente. Nós trabalhamos da mesma forma que trabalham os maridos ou os companheiros ou as companheiras, não é? Nós trabalhamos todos da mesma forma. Ter uma família ou gerir uma casa é um objetivo comum, não é uma responsabilidade da mulher. E isto é outra coisa que também muito relacionado com a nossa educação, porque há uns anos atrás as mulheres ficavam mais em casa, o homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa. Hoje em dia nós sabemos que não é assim. E se não é assim, tudo o resto tem que ser dividido. Exato. São crianças ainda enraizadas. Certo. A forma como nós ainda somos criados hoje em dia. Sim, sim. Mas olha, nós temos que pensar que estamos agora a criar uma nova geração de homens e mulheres e que têm que ter uma mentalidade diferente. Tem que haver mais essa partilha, tem que haver mais esta... porque é uma divisão, tem que ser uma divisão. E mesmo com os filhos, começar... Eles têm que fazer as coisas deles. E sabes, eu tenho uma luta, e agora é assim uma partilha mais... tem uma luta que eu tenho uma filha, agora ela não vai ouvir isto, que é muito desarrumada. Pois. E essas minhas cheirem ao pai. Sim. E eu lá em casa, eu e o Bruno, somos mais para arrumadinhos. O Lourenço também é mais arrumadinho. Agora há a Laura, tira-nos aos três do sério. E há dias que eu tenho que fechar a porta do quarto dela, porque a minha vontade é ir lá e arrumar. Mas se eu estou constantemente a fazer isso, ela desabitua-se ainda mais do ato de arrumar e percebe que alguém vai fazer por mim. Então, ela tem que aprender a viver na sua confusão. E há dias que ela própria não está feliz com a sua desarrumação. Então, ok. É um bom mote. É um bom mote. Portanto, isto lá está. O nosso exemplo é muito mais importante, não é? As coisas que nós fazemos são mais importantes as coisas que nós dizemos. Então, é muito isto. Eu tento. E com ela, eu não vou arrumar. Há dias que me apetece. E se calhar às vezes arrumo um bocadinho, se ela saber. Mas é o nosso exemplo. Tu tens de continuar a fazer as coisas para mostrar à outra pessoa que há outro caminho. E ela própria vai querer fazer esse caminho ou não. Sim, é verdade. E eu acho que essa analogia também é importante. Por exemplo, no caso da alimentação, eu tenho muitas pessoas que querem elas próprias fazer uma alimentação, por exemplo, um bocadinho mais plant-based. E são muito confrontadas com a família não alinha. Certo. E eu tento sempre dizer, ok, mas vocês não fazem todas as refeições em conjunto, não é? Se calhar fazem o jantar. E às vezes ao fim de semana fazem mais, não é? Mas é o jantar. Se calhar todas as outras dá para ser com uma base mais plant-based. Há muita coisa para mudar. Portanto, essa questão de nós às vezes termos essa capacidade de controlo também é importante. Eu se calhar podia mudar o de toda a gente e ser o super difícil. Exato. Sim, e toda a gente reclamar cada vez que nos sentamos à mesa e as refeições passarem a ser aquele momento desagradável. Não quer comprar uma guerra, dizem-me muitas vezes isto. Não quer comprar uma guerra com os meus filhos. Ok. E eu? Não é? E eu? E nós? É que nós somos, é isso, sabes, Mafalda, está a dizer uma coisa muito interessante. É que nós somos entidades diferentes. Claro que nós temos a responsabilidade da alimentação dos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos. Mas é isto, não vale a pena comprar uma guerra. É uma coisa que eu quero. Agora, com o tempo, até pode ser que os meus filhos, de tanto verem que eu continuo aqui firme, não é? E a fazer a minha alimentação e tenho benefícios, não é? Nem que seja em termos de saúde, etc, etc. Então, os meus filhos estão a ver e se quiserem cumprir, não é? Seguir esse exemplo, vão seguir, mas vão fazê-lo no seu livre-abrito. Isto é difícil. É muito difícil. E portanto, nós somos nós. E, sabes, esta questão, principalmente quando eu comecei a falar muito de minimalismo, toda a gente perguntava, então e o teu marido? Então, o meu marido é o meu marido. Ele tem a zona dele, eu tenho a minha zona. Há zonas que são comuns e que às vezes eu compro mini-guerras, mas são mini-guerras que é, ok, pá, não podemos, imagina, não podemos ter 300 molduras com fotografias. Então, vamos em conjunto selecionar três ou quatro que sejam de momentos importantes para nós, ok? A tua roupa, são as coisas dele. Exato. Não é? São as coisas dele. E portanto, eu, para mim, é importante ter, ok, menos, ter coisas com qualidade, se para ele não for tudo certo, não é? Nós não podemos mudar os outros. Sim. E é nós, nós somos entidades diferentes, tudo começa em nós. É verdade. E eu lembro ter essa conversa também com o meu marido, ele dizia-me quando nasceu a nossa primeira filha, ele dizia, olha, que ela não vai ser vegetariana. Sim, logo assim. Eu, não, mas não precisa ser uma carnívora em massa e ficar cheio de problemas, não é? Ela hoje em dia faz praticamente um jantar vegetariano, ele nunca se foi apercebendo disso. Exato. Porque era as chupas, etc. E ela quase todos os dias, o jantar dela é vegetariano, todas as refeições dela são vegetarianas, à exceção do almoço que faz na escola. Exato. E é muito engraçado ver que não há limites para que este equilíbrio possa ser alcançado, não é? Tudo depende da forma como vamos isto. Eu podia me ter chateado, mas eu não sou vegetariana, porque é que eu me ia chatear? Exato. Sim. Mas para mim é importante que ela tenha esse equilíbrio, não é? Claro, claro. Portanto, se para ele ele não queria, e sabia que isso para ele era uma coisa chata porque ele não é e não queria que assim fosse, ela se quiser terá essa escolha mais tarde e se calhar até parte de um ponto de muito mais conhecimento, já está habituadíssima a fazer refeições vegetarianas, portanto para ela já é normal, se um dia quiser fazer essa transição por ela fará. Fará. Portanto, acho que essas mini guerras são, mais uma vez é o complicómetro. É, não é? Exatamente, é ligar o complicómetro e depois andamos todos chateados sem necessidade. Quando? Nós temos que perceber que cada um é que é responsável por si. Eu tenho que ser responsável por mim, pelas minhas escolhas. Eu quero mudar a minha alimentação, eu quero implementar aquele hábito, eu vou fazê-lo independentemente do que me rodeia. Porque isso é outra das desculpas que muitas vezes nós ouvimos, não é? Quando acompanhamos outras pessoas, ah, é o meu marido, ah, os meus filhos, ah, o meu patrão, ah, o meu chefe. Não sei o que, mas não sei o que, há o trânsito, há o tempo, não é? Porque as desculpas são imensas, mas já percebemos que se nós quisermos arranjar desculpas, vamos sempre arranjar. Vai haver sempre um motivo que nos vai dizer, nem que seja um dia de cão, não é? Sim, é verdade. Aqueles dias, olha, vou-me encher de batatas feridas para pode acontecer a casa. Para comer isso é sempre um motivo. Sim. É sempre, eu estou, mas há três meses que me diz que está com um horário maluco e que, se calhar, vamos assumir que isso é a sua vida, portanto, já chega a comer chocolate todos os dias, não é? Todos os dias, certo, certo. O que merece é cuidar de si, não é comer chocolate todos os dias. Não é comer chocolate todos os dias, verdade, verdade. E isso não pode ser uma compensação a um dia mau, um dia mau, ok, aquilo tudo fugiu do meu controle. Então, mas há uma coisa que me vai fazer bem, que é cuidar de mim, é cuidar da minha alimentação, que é organizar o meu dia, planear a minha semana, o que for, não é? Qual seja o hábito que nós estejamos a falar. E aquilo que, muitas vezes, é um motivo para eu fazer bem, começa a ser a desculpa para eu fazer mal. Exato. Aí, essa dualidade. Que é também uma motivação, é um bocadinho, se tu souberes, lá está, qual é que é o teu objetivo, que é melhorares, tu se calhar sabes que todas essas coisas que tu estás a fazer, a comer os chocolates, etc, às tantas não te estão a ajudar, não é? Pelo contrário. Portanto, quando sabes, às tantas também é mais fácil pôr-se um travão nisso. Nisso. E tu dizes muito que a motivação é quase como um tomar banho. Exato, nós temos todos os dias de ir à procura. Sim, não é? Ou seja, nós todos os dias temos que entrar na banheira, ligar à água, fazer parte dessa rotina, não é? Sim, sim. É o que eu digo às pessoas, a motivação é o músculo. Sim, e os nossos hábitos, as nossas rotinas, são como tomar banho, nós não fazemos todos os dias, não cuidamos da nossa higiene diariamente. Tudo o resto tem que ser feito também diariamente, tem que ser feito usando esta mesma analogia. Porquê? Está outra analogia que eu gosto muito, que é, eu digo muitas vezes, a motivação é aquele amigo espetacular para ir sair à noite, para nos ir divertir, subir para cima da coluna, não sei o quê. Mas queres um amigo responsável que te leva ao aeroporto amanhã às 5 da manhã, então aí tens a disciplina. Há sempre esta diferenciação entre a disciplina e a motivação. A motivação é algo que é efêmero e é igual que ou tu todos os dias andas lá, trabalhas, ou então esquece. Daí, precisares de avançar um bocadinho mais e entrares aqui na questão da disciplina, de ser disciplinado, de ter, de fazer mesmo quando não obtece, de fazer mesmo quando é difícil, de fazer mesmo quando os outros dizem, ah lá vais tu todos os dias às 6 da manhã para o ginásio, eu prefiro dormir, está tanto frio, não é? E tu continuas e és persistente e és persistente. Tudo isto são músculos que se trabalham e que requerem muito da nossa energia. Sim, é verdade. Olha, eu lembro-me de, houve uma altura que partilhava muitas vezes, quando eu ao ginásio eu às 7 e tinha pessoas que me diziam, ah eu às vezes até me sinto mal de ver os teus posts, de repente às 8 da manhã já estás a trabalhar e eu dizia, bom, eu posso deixar de publicar ou ainda tu podes apanhar isso como uma mensagem motivacional. Exatamente. E às tantas eu sentia-me mal por pensar, pronto, se calhar coitada esta pessoa, teve um dia super complicado, deitou-se mais tarde, pensava, não, mas quer dizer, o meu objetivo primário é mostrar às pessoas que é possível e que consegues e motivar e não deitar para baixo, não é? Sem dúvida. Olha, a minha fala, falaste também de uma coisa muito gira, porque às vezes são coisas que também me surgem, não é, aqui na minha mente de empreendedora, porque eu também faço essas partilhas, ou ter feito exercício, ou ter planeado a semana, ou ter feito um milprep, e depois muitas pessoas, ah, até me sinto mal, eu não faço nada disso, e tu pensas, ah, realmente se calhar estou aqui a exibir-me, mas não é, a questão nunca é essa, a questão é mesmo é mostrar que é possível, é possível, tu tens é que fazer essas escolhas, lá está, tens que pôr os teus músculos da motivação e da disciplina em ação, porque é possível, e é isto, eu acho que as pessoas têm que olhar para partilhas de pessoas como nós, que defendem, não é, um estilo de vida mais saudável, e que defendem os hábitos, a disciplina, tudo isso, como inspiração, nós não estamos ali a exibir-nos, nós estamos ali a mostrar que elas também conseguem, nós estamos em mais delas, não é? Nós não nascemos com nenhum dom especial para poder fazer coisas que as outras mulheres não fazem, nós simplesmente agarramos as oportunidades, que é muito isto, é agarrar, agarrar, porque, e usando também aqui um bocadinho esta questão que nós esquecemos, isto é tudo muito rápido, eu quando olho para mim, tenho 46 anos, e eu penso, meu Deus, onde é que estão estes 40, onde é que eles foram? Eu não vou ter outros 46 para viver, possivelmente, portanto, isto é tudo muito rápido, tu tens que agarrar as oportunidades, se queres viver bem, se queres ser feliz, se queres ser realizada, se queres, tens que agarrar, tens que fazer, não há outra forma, é encontrar aqui esta plenitude em todas as coisas do nosso dia-a-dia, nas coisas mais banais, como arrumar a casa, fazer comida, tratar dos filhos, às outras coisas mais elaboradas, que podem ser uma viagem, que podem ser a realização de um sonho, portanto, nós temos que sentir-nos bem em todos estes momentos, e a maior parte das pessoas não estão sempre à espera do fim de semana, eu só sou feliz a partir de sexta à noite, ou domingo à noite já estão infelizes outra vez, eu já fui essa pessoa, eu já vivi assim, e não é bom viver assim, não é bom ficar à espera de 25 dias de férias por ano, não é bom. Para ser feliz nesses dias. Para ser feliz nesses dias, não é? E depois, às vezes, as expectativas estão elevadas, que basta qualquer coisa correr menos bem. Exato. E só preciso, ficas doente, porque não podias ficar doente no trabalho que tinhas. Exatamente. E quando paras, o teu corpo relaxa. Relaxa, exatamente, sabes ver. Sim. Até mesmo agarrar as oportunidades e perceber que tudo à nossa volta, aí são escolhas. Sim, é verdade. Acho que nesta questão toda, também, muitas vezes, tento-te explicar às pessoas e passar essa mensagem de que não existe um prémio por a pessoa ter feito mais coisas no dia. Exato. A mim não me interessa de que cumpri uma lista de 50, todos, ou 10, ou 2 ou 3. O que interessa é que a pessoa, no fim do dia, se sinta bem. E isso é a analogia que também dou para o peso. A mim não me interessa qual é o peso ideal, me interessa-me que olhe ao espelho e se sinta bem com a pessoa que está a ver, se, independentemente de estar a vestir um 40 ou de estar a vestir um 34. Certo. Ou um 46. O que interessa é que a pessoa, de forma geral, porque para mim, uma pessoa, eu vejo muitas pessoas com hábitos alimentares muito saudáveis e que são muito pouco saudáveis. Ok. E para mim, eu digo-lhes logo, isto, alguma coisa não está bem. E as pessoas dizem, não, não, eu sei o que é que tenho que fazer e sei o que é que tenho que comer. E às vezes tenho pessoas que têm mais peso, mas que estão ótimas em termos de análises. De análises, claro. Têm uma coisinha ou outra para melhorar e são pessoas muito mais felizes e muito mais saudáveis. Portanto, eu digo-lhes sempre, constantemente, que o ser saudável não é só o corpo e o número que nós vestimos. Também tem a ver com o mindset. E se nós andamos sempre nesta questão de queremos ser perfeitas com tudo, fazer tudo. Ah, preciso perder dois quilinhos. Sou super ocupada. Não consigo. Tenho que ser daqui a um mês. Pá, isso não me interessa nada. Claro. Quer dizer, se calhar a pessoa não se organiza bem ou não sabe ser produtiva. Sim, sim. E depois é isso. Não se consegue organizar. Não consegue ir às compras. Não consegue planear as refeições. As refeições, não é? Não consegue priorizar tarefas, não é? Aquilo que estavas a dizer. Muitas vezes nós só nos sentimos realizadas e agora passando mais para a parte da produtividade, quando cumprimos a lista das 50 tarefas. E a lista das 50 tarefas, às vezes, a maior parte das coisas que lá estão são... Exato. Não nos trazem resultados. É muito mais importante eu pensar, ok, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, que vai de encontro aos resultados que eu pretendo ou que estou trabalhando para uma empresa que a minha empresa precisa que seja feito. Não é as preconheces e nós perdemos muito tempo nisso. Ah, lá está o tal complicómetro. Portanto, o mais importante é nós focarmos naquilo que tem mesmo que ser feito. Não é em tudo. Claro, porque o tudo é a perfeição. Ah, eu depois quero melhorar isto e depois ainda quero arrumar não sei o quê. Não, é foco no que é importante. Foco porque, e ainda esta semana eu partilhei isto, há uma diferença entre o ser produtivo e o estar ocupado. Exato. Não é? Ocupado, é fácil ocupar-nos. Mas agora, estás ocupada porquê? Primeiro, muitas vezes estamos a fugir de outros assuntos, não é? Estamos a fugir do nosso autoconhecimento, que lá está, como tu disseste há pouco, é o princípio de tudo, é nós conhecermos para fazer todas as mudanças que quisermos. Então nós ocupamos-nos, porque é mais fácil ocupar. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não é? É muito mais fácil. Mas depois, estamos ocupadas, estamos exaustas, mas não estamos a ser efetivamente produtivas, não é? Aquela produtividade com propósito, que é aquela produtividade que nos leva aos resultados que nós queremos. Não estamos a ser. E portanto, há tanta coisa aqui, sabes, eu acho que mais importante ainda do que a pessoa dizer, eu preciso perder 20 quilos ou 50 quilos ou 10 quilos, ou eu preciso de desorganizar a minha semana, eu preciso de plan... Tu tens primeiro que saber o que é que tu queres, de conhecer-te, de desligares o piloto automático em que vivemos, não é? Que é muito fácil ocupar-nos, é muito fácil estar assim para fazer coisas, é muito fácil. Mas nós temos que desligar isso. Para depois dizer, ok, eu sei quem eu sou, não é? E quando tu te conheces, tudo o resto torna-se mais fácil, porque tu é mais fácil fazer as escolhas, mais fácil tudo o resto. E acho que nós andamos, a maior parte de nós, andamos a fugir disso. Sim, é verdade. Olha, e tu tens tantos produtos digitais hoje em dia, que eu gostava que lhes falasse um bocadinho de cada, para as pessoas que nos ouvem também perceberem um bocadinho qual é que seria mais, ou que possa ser um bocadinho mais indicado, se fizer sentido para ti. Sim, faz sim. Então, olha, neste momento eles são quatro produtos digitais, são quatro coisas diferentes. O primeiro deles, e digamos, fazendo assim uma hierarquia, se me disserem assim, olha Cláudia, por onde é que eu começo? E para conhecer também o meu trabalho, porque eu digo muitas vezes, eu não quero acompanhar pessoas que não se identifiquem depois com a minha forma de trabalhar, que acham que tudo, não acreditem verdadeiramente nesta metodologia. Portanto, o primeiro deles é um planner, chama-se o Planner Duas Vezes Mais Produtiva, que basicamente é um conjunto de templates, com instruções, obviamente, para que a pessoa se consiga organizar. Organizações, coisas básicas, começar a listar tarefas, começar a planear a sua semana, elaborar uma emenda semanal, registar as suas despesas, e claro que ele tem um conjunto de cerca de 60 a 70 templates, tu não tens que usar tudo, tu tens que escolher aqueles que realmente precisas para começar. Mas tem um caminho prévio, assim, de organização, não te digo, olha, o produto que tu vais ficar, a tua organização vai-te explotar, não, é o primeiro passo. Porquê? Porque, eu digo muitas vezes, o que é mais difícil é começar, e as pessoas querem logo começar e fazer logo mudanças radicais. Não, começa com pequenas coisas, nunca fizeste uma emenda, começa a fazer, vai sentir logo efeitos. Nunca planeaste a tua semana, começa a planear, e por aí fora. Depois, em seguida, temos um curso online, portanto, isto é um produto digital, produto, não é? A pessoa pode imprimir ou pode usar digitalmente. Depois tem um produto digital que é um curso que se chama Hands-on Hábitos, Chipline e Consistência, que basicamente fala sobre a ciência dos hábitos. Diz-nos o que é que são hábitos, porquê é que nós falhamos na sua implementação, pequenas dicas para nos ajudar a implementar hábitos bons, a eliminar hábitos maus, a criar mais disciplina e a ser consistente. Portanto, é um curso base para quem quer começar a entrar neste mundo dos hábitos. Depois, em seguida, temos a academia, onde tais o passo a passo para implementar vários hábitos. Aí, na academia, já há um contacto mais direto comigo, portanto, nós mensalmente temos encontro para esclarecimento de dúvidas, etc. E depois temos o programa Evoluir, que é um programa mais desenvolvimento pessoal, onde nós trabalhamos nove pilares para uma vida realizada. Começamos pelo autoconhecimento e pelo mindset e depois vamos trabalhando outros pilares. Aí temos, o programa tem uma duração, inicialmente ele começou por ter 365 dias de duração, mas depois percebemos que era, para as pessoas era um bocadinho exaustivo no sentido de, era ainda mais demorado o alcance dos seus resultados, ele agora está reduzido num período mais curto e, portanto, há encontros semanais comigo, aí sim, é como se fosse uma mentoria em grupo. Temos uma parte em que elas estão sozinhas comigo, individualmente, e depois temos um acompanhamento em grupo. E, por fim, tenho depois os acompanhamentos individuais, para quem quiser, assim, um acompanhamento mais próximo. Tenho, assim, uma metodologia também, nós começamos sempre por definir objetivos, depois fazemos planos de ação, portanto, eu, embora eu tenha a formação de coaching, eu identifico muito mais com esta estrutura da mentoria mais prática, sou uma pessoa mais prática, e, portanto, eu gosto muito de fazer este, de fazer estes pontos de situação ao longo do tempo, portanto, esta é mais ou menos, assim, a minha pirâmide, portanto, temos quatro produtos mais digitais e depois o acompanhamento individual. Aquela em que tu acabas por estar mais presente, analisas mais... Exato, mesmo individual, é tudo, é tudo mesmo direcionado para a pessoa, claro que também estamos a falar de um produto que tem um valor diferente, não é, obviamente, e também eu acompanho mensalmente cinco, seis pessoas, não acompanho mais do que isso, simplesmente, geralmente, fazemos processos de seis meses um ano, portanto, não é assim um produto em que eu tenha massivamente pessoas. Agora, na academia e no Evoluir, embora na academia nós tenhamos várias turmas, ao longo do ano vamos abrindo inscrições, não está sempre aberto, porque também há um acompanhamento distinto àquela turma. Claro, faseado, não é? Faseado e depois no programa Evoluir, aí sim temos um número limitado de alunas que querem fazer esse percurso, digamos, aprofundar ainda mais tudo isto. E sempre tendo como ferramenta os hábitos e a espinha dorsal do meu trabalho continua a ser o minimalismo, que é foco no que é importante e o resto... Que é a base do teu livro também, não é? Também, exatamente, o meu primeiro livro que se chama O Teu Minimalismo e que eu falo da aplicabilidade do minimalismo às várias áreas da vida, ele está dividido em bem-estar, em organização, em produtividade, na parte digital, familiar, relacionamento, etc. Portanto, basicamente é mostrar como é que esta filosofia de vida, como é que este estilo de vida pode ser aplicado às várias áreas da nossa vida. Sim. Olha, Cláudia, podemos ficar aqui o resto da manhã a conversar. Acho que temos aqui sempre muita coisa importante para ir debatendo e acho que por agora quem nos ouviu nesta conversa também se calhar fez muitos cliques e muitos desconstruir de hábitos, não é? E é bom também percebermos que é um caminho, é um processo e agora estavas a falar desta questão do evoluir, teres que encurtar o período de duração e eu estava a pensar realmente porque pode ser um bocadinho assustador a pessoa pensar numa perspetiva de um ano e dizer, não, 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 mas eu queria isto já até o verão, que ia ser uma coisa muito rápida, não até o inverno. A realidade é que tu podes, se houver, e a questão aqui da redução do espaço, da duração do programa, não teve a ver com essa questão também, mas teve a ver com as pessoas que estão ali têm que estar comprometidas, não é? Eu digo muitas vezes, eu sou química de formação, mas eu não tenho pressões mágicas. Tem que haver trabalho, tem que haver a pessoa que está ali estar comprometida e ao longo de um ano eu notei que muitas pessoas se descomprometeram. Pois. Porque é difícil, num período de um ano acontece muita coisa na nossa vida, situações de saúde, perdas, sei lá, não é? Podemos, e portanto, foi por isso que aquilo que eu quero é pessoas que estejam comprometidas, um grupo mais pequeno, estamos ali em menos um período de tempo menor, mas conseguimos alcançar os mesmos resultados, porque as pessoas estão disponíveis para trabalhar nesse período. Sim, é verdade. Crias um sentido de compromisso também maior, a pessoa tem mais esse sentido de urgência, por ter menos tempo, tem que se obrigar a implementar. Olha, muito obrigada por esta conversa, foi muito bom. Obrigada por terem estado desse lado, espero que tenham gostado e vemo-nos para a semana.